Música Depois eu acordei no solo, sem vontade de acordar Meu amor foi embora, só deixou pra mim Um dia eu sei, eu lembro assim, você eu sabe Música Tudo se acende, te, 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 te Eu vou pra Bahia, pra Bahia, pra Bahia Eu vou pra Bahia, pra Bahia, pra Bahia O certo é que eu tô me vendo no outro Música Hoje eu acordei no solo, sem vontade de acordar Música Tchau Música Música Com um abraço curto Com um abraço curto Com um abraço curto Com um abraço curto